Fala pessoal, beleza? Você tá no canal oficial de cortes do Isto Não É Podcast. Esse episódio completo você assiste através do link que tá na descrição. Então não esquece, clica lá também, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e ativa o sino. Apareceu um dia me mandando mensagens ameaçadoras das redes sociais que ele tinha evidências e provas, que eu tinha um pacto com o Demo e estava corrompendo a juventude brasileira. E aí? Bem, eu respondi a ele, não, não tenho pacto com o Demo mas eu tenho uma parceria com o Demo, que já está aí desde 2012 e é uma boa parceria, estamos juntos ele esteve, inclusive ele é DJ, discotecou comigo na Carmila no último sábado e está comigo, tenho uma parceria com o Demo há uma década. Ele é armeno, por isso que ele tem um nome diferente. O pessoal das igrejas pega muito no seu pé ainda? Olha, a gente teve histórias engraçadas, né? Acho que é um bom tópico, é um bom tópico, eu gosto de conversar sobre ele. Quando o Lorde A aparece em meados de 2003, 2004, eu fui a primeira experiência com outras religiões que eu tive foi muito engraçada. Na verdade eu já era Lorde A desde 1998, mas em 2004 aconteceu uma entrevista com o jornalista Roberto Cabrini no jornal da Bandeirantes e... E bem, essa entrevista me mostrou o que eu era, o que eu fazia para o Brasil inteiro. Foi ótimo. Na época foi bem terrível para mim lidar com aquilo porque eu estava começando a rede vampírica, estava produzindo eventos ali e eu imaginava que era algo, para mim, mais uma meia dúzia de pessoas, né? Eu não achava que era algo que existiriam tantos vampiros e vampiras por aí. E vocês estão por aí. E, bem, e de repente, a partir da uma da manhã, de quando foi ao ar aquela matéria, eu comecei a receber toneladas de e-mails, de mensagens, gente de toda parte que queria mais daquilo, que tinha gostado do que eu tinha falado, do que eu tinha mostrado e se identificava com aquilo. E, para mim, foi bem aterrorizante. Eu era novo ainda. Eu fiquei bem assustado. E uma das primeiras reações foi um site, na época, né? Não convém dar nomes, que se declarava como o maior portal católico do Brasil. Imponente. Na internet, todas as pessoas têm títulos imponentes. Mas eles tinham uma quantidade expressiva de seguidores e um certo peso. E colocaram minha foto na matéria de capa, escreveram um texto horrível, onde as imagens de Nossa Senhora vertiam lágrimas e sangue em descontentamento por existir um Lorde A e ele ser um vampiro e estar no Brasil. Terra da padroeira. Eu olhei aquilo e fiquei estático. Meu pai, jornalista, mais cinco décadas em redação do jornal, chegou lá. O que foi? O que você tem? Olha isso. Ele olhou, riu, riu e falou, puta... Xingou quem tinha escrito e, meu, com tanta coisa para Nossa Senhora chorar aqui no Brasil, ela vai chorar porque você é um vampiro. Falou uns palavrões e saiu do quarto, como era típico dele. Deu de ombro. Eu parei, olhei, respirei um pouco, pensei e vi a atitude dele, né? E aquilo foi bem, mas mesmo assim, foi bem estranho, né? Ah, para você, no início, vamos dizer assim, é impactante, né? É impactante. Um tempo depois, a gente também teve uma outra experiência também. Eu estava, era uma tarde, eu tinha ido tingir meu cabelo, né? Porque eu usava cabelo vermelho, com essa mecha branca, né? Mas na época, meus cabelos eram vermelhos. Eu gostava disso naquele tempo. E eu estava voltando para casa, ia ter uma festa, ia discotecar aquela noite. E quando eu cheguei no portão da minha casa, tinha uns 18 caras, 16, 18 caras. Ali com umas caras bem pouco amigáveis, né? E não tinha ideia. Estava de carro? Oi? Não. Não? Não, estava tudo a pé ali. Ah, foda-me. Então, o que que vai ser, né? Cheguei, os caras já sabiam quem eu era. Já me chamando de Lorde A. Não sei como. Velho, chegaram lá. Eles sabiam quem você era. Também não imagino. Eu jurava que eu estava invisível, de camiseta preta, calça jeans e tênis. Eu jurava. Eu jurava que eu ia passar batido. Mas, enfim, eles estavam lá para me exorcizarem e me cercaram. E começaram uma gritaria ali, sem fim. E aí eu aprendi uma coisa muito legal. Controle de multidões. Não, não. Tá bom, tá bom. Ah, vocês estão aqui para rezar pela minha alma. Para mim ser salvo. Para me trazer boas coisas. Tá bom. Muito obrigado. Pode rezar. Reza aí. E os caras ficando cada vez mais furiosos. E aquele tínodo. Em quantos instantes eu vou ser linchado nessa porra? E aí percebi quem era o mais furioso, o mais exaltado. Bom, não tem jeito. Amigo, não tem tu. Vai tu mesmo. Fui para cima dele, enfiei o dedo na cara do cara. Quase meti um tapão nele. Bom, tá bom. Vai. Faz o seu sinal da cruz. Se eu subir... Se eu desaparecer agora numa nuvem de enxofre, tá certo. Se eu continuar aqui, você vai ser o primeiro que vai descobrir se o teu Deus existe ou não. Mas faz isso com mais voz. Com mais fúria. Com mais carga. Quebrou o ciclo. Puto da vida, Lárcio. Puto da vida. Quebrou o ciclo de oração. O cara recolhou uns três passos. E aí, não, não. Não é bem assim. Não é bem assim. Vocês não tem ideia do que você tá fazendo agora aqui com a gente. Aí os meninos perderam a moral. O chefe recuou. Os meninos perderam a moral. Começaram a me ameaçar. Não, é isso aí. Você não tem poder. Satanás. Eu já falei que eu sou vampiro. Porra. Mas nenhum deles apelou pra aqueles alho, crucifixo, água denta. Eles foram muito confiantes. Eles foram muito confiantes e cheios de ego. Cheio deles mesmos. E aí foi aquela história, né? Debandou o grupo. O cara... Eu descobri um tempo depois. O cara era líder do... Era tipo pastor de grupo de jovens. Ele precisou alinhavar ali uns três grupos pra trazer aqueles caras atrás de mim. A maior parte das pessoas tinham recuado. E aí ele perdeu toda a moral na igreja dele e tudo mais. E aí seguiu uma guerra silenciosa ali no bairro, né? Eles tinham uma igreja muito grande ali onde eu moro. E seguiu uma guerra, assim. Um tratar mal quando eu ia no comércio. Uma desagradabilidade planejada, cultivada com a minha pessoa. E até o dia que a igreja deles caiu, o teto caiu, desmoronou em cima deles. Foi durante um ritual do Círculo Estrigóio. O Círculo Estrigóio não tem nada a ver com isso. O meu ritual também não tem nada a ver com isso. Mas o teto desmoronou sobre eles. E aí se tornou um bairro muito mais tranquilo depois de tudo aquilo. Sem confusões de trânsito e outras coisas.